Toda vez que eu vejo você Sinto uma coisa diferente Toda vez que eu penso em você Te vejo nos meus sonhos tão carente Tão carente Por que você não cola do meu lado? Esquece os grilos todos do passado Vem comigo e tenta ser feliz Pare de dizer tá tudo errado Deixo logo ser seu namorado O resto destino é quem diz Sorria que eu estou te filmando Sorria o coração tá gravando Com o seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Sorria que eu estou te filmando Sorria o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Toda vez que eu vejo você Sinto uma coisa diferente Diferente Toda vez que eu penso em você Te vejo nos meus sonhos tão carente Tão carente Por que você não cola do meu lado? Esquece os grilos todos do passado Vem comigo e tenta ser feliz Pare de dizer tá tudo errado Deixo logo ser seu namorado O resto destino é quem diz Sorria que eu estou te filmando Sorria o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Sorria que eu estou te filmando Sorria o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria que o prazer já vem vindo Sorria que o prazer já vem vindo Sorria nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Sorria que eu estou te filmando Sorria que o coração tá gravando Sorria que o prazer já vem vindo Sorria que o prazer já vem vindo Obrigado.